O Gazeta Entrevista é também um oferecimento especial da Acrebier, distribuidora Ambev para todo o estado do Acre. Você tem Guaraná Antártica geladinho para a sua empresa, para o seu comércio e você, claro que é varejista, não pode deixar de comprar Guaraná Antártica na Acrebier, distribuidora Ambev. São várias negociações em andamento com o governo do estado, inclusive algumas pautadas já em movimentos de mobilização como o da PM, da Polícia Militar e Bombeiros, mobilização em prol de reajuste salarial, movimentos como o do 13 de maio, movimentos também na educação, servidores de diversos segmentos do funcionalismo público, pedem reajuste salarial ao governo do estado. Meu convidado de hoje é o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado Moisés Diniz, muito boa noite. Boa noite, Alano. Tudo bem? Tudo em paz. Deputado, nós acompanhamos no último dia 13 de maio aquele dia de paralisação da Polícia Militar, que teve adesão em todos os municípios do estado, praticamente, com mobilizações fortes em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, em Sena Madureira, Manoel Urbano, Plácio de Castro, Brasileiro, Pitassolândia, aqui todo o Vale do Acre e também no Juruá. Os militares pedem um reajuste de 117%, que pode ser escalonado, 2011, 2012 até 2013, em várias parcelas, para que se chegue em 2013 com o salário almejado, que é R$ 3.800 para o policial militar início de carreira. O governo levou a proposta da categoria para ser analisada e, em breve, deve se posicionar a respeito disso. Durante as reuniões, o secretário Mâncio Cordeiro, da Fazenda, disse, olha, o governo só tem R$ 15 milhões para conceder reajuste para todas as categorias. Se nós dessemos 1% de reajuste para os mais de 40 mil servidores do estado, teríamos, então, estes R$ 15 milhões completamente comprometidos. Deputado, e aí? O governador Tião Viena tem alguma expectativa, está buscando meios para tentar ouvir as manifestações, as reivindicações da PM, da educação e de outros segmentos? Alanto, acho que você assistiu o vídeo mais visto na internet, no YouTube, da semana que passou, foi da professora do Rio Grande do Norte, em que ela desmontava os políticos locais, os deputados, secretários de educação, perguntando se com o salário que ela ganhava, aqueles políticos conseguiriam usar aquela roupa que eles estavam utilizando naquele instante. Foi uma coisa muito constrangedora. E ela dizia, eu vou falar apenas três letras, R$ 930 é o meu salário de professora no Rio Grande do Norte, R$ 930. Com nível superior e pós-graduação. Ou seja, a metade do salário que nós pagamos no Acre. Mesmo assim, o governador Tião Viena vai, na segunda-feira, anunciar um reajuste para todos os servidores públicos do Acre. Um reajuste geral para todos os servidores, para os policiais, professores, médicos, enfermeiros, todas as categorias. Porque nós temos uma, já se tornou uma cultura, que não é só no Acre, mas é no Brasil, de acabar levando quem pressiona mais, quem tem mais força. Isso aconteceu já com os médicos no Acre, aconteceu com os professores no Acre, aconteceu com os delegados, que a gente deu a reajuste maior. Ou seja, o poder de pressão maior acaba levando mais. O governador Tião Viena determinou um estudo para que fizesse um remanejamento geral dos recursos do Acre, que se mexesse, inclusive, em investimentos já definidos, para que possa anunciar um aumento mais robusto, que supere bem mais do que esse valor que estava se tratando. Inclusive, pode passar de 10%. Pode passar de 10%. Ou seja, num esforço gigantesco, gigantesco, de atingir o principal patrimônio do Acre. A gente tem maior respeito pelo comércio, a gente tem respeito pela pecuária, pela indústria nascente, mas o nosso patrimônio, hoje, é o servidor público. É ele que fez o Acre chegar até aqui. É o professor, é o policial, é o médico, é o enfermeiro, é o nosso servidor público. Então, o esforço que o governador Tião Viena está fazendo é muito grande. Porque nós não estamos falando de uma folha que o Jorge pegou do Orleí, que era de 16 milhões. Parece inacreditável que tivéssemos uma folha de 16 milhões de reais. Para todo o funcionalismo. Para todo o funcionalismo. Mas essa folha o Jorge deixou para o Binho em 62 milhões de reais. Mais de 60 milhões de reais. E o Binho deixou para o Tião Viena em mais de 100 milhões de reais. Ou seja, em torno de 112 milhões de reais. Claro, que aí tem que se ver a inflação do período, as perdas, o aumento do salário mínimo e tudo mais. Mas em nenhum estado do Brasil, nem no governo federal, mesmo somando Fernando Henrique e Lula, houve esse crescimento da folha de pagamento. Em nenhum estado do Brasil. Proporcional à população, inclusive. Mas eu vou no discurso também da professora do Rio Grande do Norte. Mas nesse período, os parlamentares também aumentaram seus salários substancialmente, deputado. Com certeza, com certeza. E é por isso que tem que ter aumento do servidor público. É verdade. Os deputados tiveram os maiores aumentos nesse país. Sempre nessa visão, né? Sempre nessa visão de que são as pessoas que fazem o estado avançar. Agora, deputado, existe o medo entre alguns policiais militares e bombeiros de que as punições venham a atingir todos aqueles que estão no estado probatório e demais militares que participaram do movimento do 13 de maio. fala-se em punição de 10 dias de prisão, fala-se na demissão sumária desses que estão em estágio probatório. Enfim, o que o senhor, que esteve reunido na semana passada, inclusive, com o comando da PM, o que o senhor conversou, o que o senhor pediu a respeito dessa questão das punições? Primeiro dizer que eu fiz uma fala na Assembleia muito lúcida, muito clara do que eu penso. E o que é bom é que eu estou num governo que permite que eu faça isso. Porque senão eu não ficaria nesse governo como líder do governo, Tião. Não ficaria. E eu dizia que você tem que separar e dar gradação à indisciplina. Eu dizia, por exemplo, que um policial que para um dia e fecha um aeroporto tem uma gravidade. Um bombeiro que fecha um aeroporto. Obviamente que houve excessos. Eu posso estar, você pode estar lá em cima e não poder descer. Ou seja, é algo muito grave. Então, isso tem que ter muito cuidado como trata isso. Um policial que fura o pneu de uma viatura da própria corporação dele para não ir para a rua, que pode evitar um assalto, um assassinato, um estupro, isso é gravíssimo. É um excesso. Outros que utilizam o microfone para agressões pessoais também é um excesso. É. Agora, a paralisação por si, se não afetar o dia a dia das pessoas, se for um protesto... Eu acho que... Que ordeiro, deputado. Eu creio que na sua imensa maioria a mobilização da PM foi ordeira, foi pacífica. O que eu percebo é que está se procurando, Alain, um meio termo entre a disciplina que é a alma, é a vértebra, é o cerne da corporação, a disciplina, a hierarquia... O respeito à hierarquia. A hierarquia, o cuidado com a população, porque é o nosso patrimônio, é a população. Eu dizer, por exemplo, Alain, que eu sou professor, eu faço greve de 30 dias, mas eu... Nos próximos, divida 30 por 4. Quantos meses vai dar? E eu vou ficar todo sábado pagando a minha aula para não prejudicar o teu filho, a tua filha... Que pode ser prejudicado numa universidade, no vestibular, porque perdeu 30 dias de aula. Então tem que ser recuperado e eu, professor, vou recuperar isso. Para não prejudicar o teu filho. Agora, eu, policial, se eu parar, se eu parar, eu posso provocar a morte de alguém por não estar na rua, combatendo e prevenindo um crime. Então, essas situações é que a gente tem que tratar com muita tranquilidade na polícia militar, porque a reivindicação dos policiais militares são reivindicações justas. Em qualquer lugar do planeta, a população, os grupos, os setores sociais se organizam por melhorias de vida, por melhores condições de trabalho, por melhores salários. E tem formas. As mulheres dos policiais fazem passeata, as mulheres dos policiais fazem ato público, organizam uma feira e vão lá protestar por ter melhor salário para o marido. Ou seja, tem muitas formas de se conquistar avanços salariais sem prejudicar a população. O senhor acha que mesmo com esse anúncio, o senhor em primeira mão nos passa aqui, na segunda-feira será feito pelo governador Tião Viana, de um reajuste que pode chegar a 10% para todas as categorias? Ou passar. Ou até passar, como o senhor me disse. Mesmo assim, vai ficar longe daquilo que os policiais militares pedem, que é um reajuste de 117% até 2013. Claro, eles podem receber um tanto agora, um tanto depois, mais algumas parcelas, mas o senhor acha que o Estado pode chegar até 2013 com o piso em 3.800 reais, como querem os policiais? O único estado é o DF, né? Distrito Federal. Alguns outros estados se aproximam, mais ricos. Eu acho que essa bandeira do piso nacional, da PEC 300, é uma bandeira... Justa. Justa. E todos os políticos do Acre, dos estados, especialmente do Norte e do Nordeste, deviam se juntar a eles nessa bandeira, porque nós só vamos ter um salário desse porte se tiver aporte federal, se tiver recurso federal. Porque eu não compreendo como é que se joga a segurança do Acre nas costas do Acre, que tem que cuidar de duas fronteiras, dos três países que mais produzem drogas do mundo, dois fazem fronteira com o Acre. E nós temos que cuidar das nossas fronteiras, nós temos que cuidar dessa situação de drogas. Temos que aumentar a nossa corporação. Então, o governo federal tem que nos ajudar a aumentar a corporação, o governo federal tem que alocar recursos... Para a polícia federal também. Para a polícia federal. E só vai fazer isso se for com a PEC 300. Obrigar o governo federal a botar dinheiro nos estados para garantir segurança da população. Muito bem. Eu vou falar também sobre a educação, mas no próximo bloco o deputado nos fala se ele também tem acompanhado essa negociação, como professor que é, e a respeito de outros temas também. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já.